A gasta namoradeira namora o maluco Eles passam a tarde inteira causando o maior Na boca do peru peso no meio do pitiu 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 Eu fui tanto a carimbó No peru peso O rumo sobrevoando Eu logo pude prever Parece que vai chover Parece que vai chover Depois que a chuva passa Vou passar a carimbó pra você No meio do pitiu 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 O rumo malandro foi dançar a carimbó O mesmo de tudo Mas me envia numa tristeza só O rumo me perguntou O que se passa, compadre O que o sol brilho da minha perca Do ver o peso da sacanagem Lá eu sou poquista No meio da malandragem Fico bem na foto Na entrevista e na reportagem No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu É no meio do pitiu No meio do pitiu No meio do pitiu Obrigado, Ananete. Obrigado, Ananete.